Agora, a gente vai colar a nossa guarda. E, para colar a guarda, é exatamente igual a gente faz com o contact. Então, a gente vai tirar a pontinha aqui, ó. Vou tirar só a beiradinha e vou dobrar. Eu vou acertar aqui. Esse lado que não está colando, eu acerto ele, ó, primeiro. E aí, eu solto ele aqui. Porque daí eu sei que na hora que eu tirar o line, ele vai ficar certinho. E agora, eu posso puxar aqui, sem medo de ficar torto. Aqui, eu já faço a dobrinha, ó, devagar. Para ele não rasgar, porque é papel, né? E eu passo aqui, ó. A espátula. E aqui também. E a nossa capinha está pronta. Certo? Deu para ver? Olha que lindo que ficou, ó. Lindo, né? E aí, eu só vou eu tirar. E aí, eu só vou ler. Obrigado.